Foi o sexto colocado no Grupo A, somando 10 pontos ganhos em 10 jogos. A segunda fase do Campeonato Brasileiro será disputada por 10... São os oito primeiros classificados dos grupos A e B da fase inicial. Eles jogarão a partir de hoje um turno único. Os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B. Os pontos da primeira fase continuam. Ao final da primeira semana de dezembro, o primeiro colocado de cada chave se classifica para a decisão do título. Além de garantir uma vaga na decisão, a pontuação vale vantagem nas finais. Entre os dois finalistas, quem entra na decisão com um ponto extra. Na final, quem chega... Certo, o relógio, o árbitro. 15 graus a temperatura. Começa a portuguesa e Flamengo. Deu a saída ao rubro negro. E aí você vê Júnior buscando o Buzica no campo de ataque, mas quem aparece é Eduardo para cortar. Iludir amortece no peito, põe no chão. Sério Gaúcho se atrapalhou, mas Henrique... Chegou mandando a bola para frente. Lá ninguém da portuguesa, tranquilidade, mas... Chocou com o Ailton. Fernando agora trabalha pelo lado esquerdo. Zico encostou, pediu a bola. Bem marcado, foi obrigado a tocar para trás. Márcio Rossini apareceu, conferiu. E o Ailton, pressionado pelo Toninho, foi recuando, recuando e a bola chega para Zé Carlos, que já devolve. Aí a arrancada do quarto zagueiro, Fernando. Rogério vai como ponta, lá pelo lado esquerdo. Renato passou, pediu. A bola saiu. E o Bandeira marca, o lateral favorecendo o time do Flamengo. Rogério. Zinho encostou, vai fugindo da marcação de capitão. Protegeu bem, entregou para o Rogério, saiu o cruzamento. Henrique. Na sobra, Fernando. E a antecipação do goleiro Sidmar, tranquilo, sozinho, conferindo pelo time da portuguesa, neste comecinho de jogo aqui em São Paulo. Como eu disse, 15 graus a temperatura. Uma tarde de céu nublado na capital paulista. O público é pequeno, porque a torcida da portuguesa é pequena. Acho até, Paulo Lima, que tem mais gente do Flamengo por aqui, hein? Não tenha dúvida, a torcida do Flamengo veio realmente prestigiando. E a informação que obtive de alguns chefes de torcida é que vieram 26 ônibus do Rio até aqui. Por essa razão é que a diretoria da portuguesa queria, por todos os meios, levar o jogo para o estádio da Lusa, o estádio Independência, no bairro do Canindé. Lá, a portuguesa jogou cinco vezes neste campeonato. Contra o Palmeiras, contra o Fluminense, Esporte, Curitiba e Cruzeiro também jogaram no Canindé. E momentos antes da partida, aqui mesmo no estádio Morumbi, os dirigentes da portuguesa continuavam reclamando da tabela da CBF, que tirou esse jogo lá do Canindé aqui para o Morumbi. Pelo regulamento, a portuguesa, por ter melhor a campanha, deveria realmente mandar o jogo no Canindé. Portuguesa que está no ataque com Toninho, se atrapalhou contra dois do Flamengo, ficou sem a bola. Fiozinho, acuado lá na linha lateral, não teve outro jeito se não colocar a bola para fora, para aliviar um pouco a barra. Zanatta, recoloca em jogo. Jorginho, de volta para o Zanatta. Chamou para o pé direito, coloca na área do Flamengo, birubira o furor. Rogério, por ali o Jorginho e ele recua até o goleiro Zé Carlos. Ao nosso lado, mais uma vez, para analisar o jogo, técnico e taticamente, para conversar com você, o comentarista Raul Plasman. Três minutos, portuguesa zero, Flamengo zero. Boa tarde, Raul. Boa tarde, amigos da Globo. Olha o Flamengo. Vamos ver essa chegada do Flamengo. Bom lance, bom lance. Saiu o cruzamento, explodiu no Eduardo. Linha de fundo, escanteio, para ser cobrado pelo lado esquerdo do ataque. Você tem aí o replay. Chegou bem o Flamengo com o Renato. Bateu o zico, cruzamento. E já havia impedimento na marcação do Bandeira. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Aí, Roberto Dinamite. Deixou atrás com o Célio. E o Raul Plasman pode concluir. Raul. É um jogo que tem tudo para agradar. Que tem em campo aí o zico, o Roberto. O zico já jogou 1037 partidas. Partidas entre seleção brasileira e Flamengo. Fez 727 gols. E o Roberto Dinamite com 866 jogos. 689 gols. Quer dizer, uma dupla infernal aí em campo. É bem verdade que com 30 e poucos anos. Já parando os dois jogadores. Mas é sempre uma atração. O zico e o Roberto em campo. A esperança de gols. De um bom jogo de futebol. Eles que jogaram juntos também no torneio bicentenário dos Estados Unidos. Para a seleção brasileira. O avé português. Bom, bom ataque da portuguesa. Roberto levantou bem para o Lê. A antecipação foi de Fernando para fazer o corte. A bola ainda bateu no Célio. Que chegou ali tentando aproveitar a sobra. Saiu linha de fundo. É só tiro de meta. Prepara a devolução. O goleiro Zé Carlos. Combina alguma coisa. Bate forte. Sanato apenas espanou. Mas o hábito marcou falta. Concluindo então sobre o Roberto e o Zico. Eles jogaram juntos em 76 pela seleção do torneio bicentenário nos Estados Unidos. Em 78 na Copa da Argentina. E em 82 na Copa da Espanha. Aí o Zanato arrumando a bola. Batendo a falta que favorece a portuguesa. Capitão encostou. Tocou de lado para o Célio. Renato deu o primeiro combate. E o Josimar empurrou o Lê. Portanto é falta. O campeonato brasileiro de bodyboarding no Guarujá. Os gols do fim de semana no Brasil e do mundo e muito mais. Amanhã no Esporte Espetacular depois do Fantástico. Zinho. Bola esticada para a fuga do Bujica. Proteção é do Eduardo. E por baixo. Colocou o biquinho da chuteira para recuar a bola até Sidmar. Biro Biro apara na linha intermediária. Deixa com o capitão. Abre lá pelo lado direito. Eduardo apenas encosta para o Zanata que veio buscar jogo. Henrique pediu. E a Lusa tenta sair aqui pelo lado esquerdo. Você vê aí Célio Gaúcho. Camisa número 6. Renato para cima dele. Por isso o sujeito foi tocar para trás outra vez. Henrique. Toninho. Ameaça distribuída ali mesmo. Na chegada do Bujica ele toca de lado com Biro Biro. Tem Zanata lá pela ponta direita. Jorginho fugiu. Para ele o lançamento. Vamos ver o que é que faz o Rogério. Amortece e evita a saída da bola pela lateral. Só que no campo de ataque ninguém do Flamengo. O jogo fica fácil para Eduardo, o zagueiro central da portuguesa. Henrique. Tenta levar a bola para o campo de ataque. Agora sim. Lê. Bem marcado pelo Josimar. Falta. De novo por trás. Josimar deslocando o jogador da portuguesa. O ato em cima marca. Morrer mil vezes. Um filme inédito. Hoje em Supercine. Cobrada a falta. Biro Biro. Tirou do Júnior. Colocou ali no meio para o Roberto Dinamite. Na devolução mal. Mal Roberto. Conseguiu consertar. Ele ainda. Levou para dentro da grande área. Deixou com o Lê na batida. Caiu lá na área o Lê. Caiu de mau jeito. Fica reclamando atendimento médico. Não achou a bola ao Lê. Jogadores da portuguesa reclamaram pênalti. O Marcília está fazendo sinal de que ele chutou o chão e furou na hora do chute. Foi o que me pareceu também. Você também viu assim, Raul? Exatamente. Não aconteceu absolutamente nada. O anormal foi que ele realmente deu uma grande furada. Uma coisa até feia no futebol. Errou a bola. Errou tudo. Capitão. Tomou do Zinho, mas parou no Ailton e parou com falta. Zico. Prepara a cobrança da falta. Deixa para o Fernando que veio lá de trás. Márcio Rossini. Renato. Ailton. Júnior. Ailton outra vez. Zico furou. Bugica consertou. Tocou para trás. Fernando. No Maracanã, o Botafogo marca o seu primeiro gol. Botafogo 1, Cruzeiro 0. Primeiro gol desta segunda fase do Campeonato Brasileiro. O Atrobar caiu. Uma falta favorecendo a portuguesa. Caderneta de poupança. O que o governo pretende fazer para estimular os depósitos? Será que vai haver alguma mudança nas regras da caderneta? Veja amanhã no Fantástico, 9h30 da noite. Não tem pressa não o time da portuguesa. Agora sim, capitão bate. Zanatta. Vai para cima delezinho. Na frente, Toninho. Antecipação foi do Ailton. A bola saiu. A portuguesa reclama o lateral. Flamengo também. E o Bandeira realmente marca para o rubro negro. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Retomado pelo time da portuguesa. Jorginho viu o Zanatta se enfiando, mas demorou demais. Quando girou, girou a bola para trás. Atrapalhou toda a descida do time da portuguesa. O Flamengo agradeceu. Agora sim, Zanatta, Jorginho, tentando combinar de novo. A bola passou ele não, porque Rogério não deixou. Esticou a perna, fez a alavanca e atingiu o Zanatta, que fica caído ali pertinho da linha lateral, pedindo atendimento médico. E cartão amarelo, Paulo Lima. É, o cartão amarelo do Rogério é o terceiro dele. E segundo os dirigentes do Flamengo, o próximo jogo é contra o Vasco, domingo que vem no Maracanã. Por isso, o Rogério estará fora da partida. Consequentemente, o Leonardo, que é o titular da posição, volta ao time. Leonardo que foi expulso no último sábado lá em Limeira, quando o Flamengo perdeu por 1 a 0. Confirmado para você, Grêmio e Inter de Limeira até aqui 0 a 0 no Olímpico, no Rio, no Maracanã. Botafogo 1, Cruzeiro 0. Aqui 0 a 0, Portuguesa e Flamengo. A portuguesa prepara a cobrança da falta. Zanatta vai colocar na área do Mengo essa bola. Na proteção, ali no meio do caminho, apenas o Zinho. Não deu para o Jorginho, porque Ailton não deixou. Capitão. Passou pelo Jorginho, caiu com o Zanatta. Não conseguiu nada. Boa a presença de Ailton. Quando tentou despachar, colocou sem querer nos pés do Birubiru. Zanatta. Zinho na marcação. Capitão encostou para ajudar, mas acabou escorregando. E o Flamengo sai num contra-ataque que pode ser perigoso para a portuguesa. Renato deixou com o Josimar. Bom trabalho de Josimar, levou lá para o meio. Bujica de costas arrumou para virar. Parou na marcação de Eduardo. Ailton recua de longe do meio da rua para o goleiro Zé Carlos. Vamos ver o gol do Botafogo com o Léo Batista. Olha aí, ataque da equipe do Botafogo. Vem Mauro Galvão, toca no meio da área. A bola toca nos pés de Milton Cruz. Espirradinha para dentro do gol. Botafogo 1, Cruzeiro 0 no Maracanã. Ok, Léo Batista que estará com você no intervalo, reapresentando os melhores momentos do primeiro tempo de portuguesa e Flamengo. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Pegaram o Toninho, hein? Márcio Rossini, né? O xerife da zaga. É o Márcio realmente, não é o Márcio, né? Chegou junto ali para valer. Fica sentindo bastante o jogador da portuguesa. Pelo jeito a coisa é séria. O Marcília pediu a presença da maca. Quando passamos de 15 minutos no primeiro tempo. Vai sair de campo o Toninho. Para receber um atendimento médico mais cuidadoso. E o jogo vai ser reiniciado. Por enquanto fica com 10 o time da portuguesa. Ainda na maca, sendo atendido, camisa 8, Toninho. Birubiro. Ainda deu para ele. Chegou ali fazendo a tesoura o Renato. Mas a portuguesa continua de posse da bola. Recuperado o Toninho no campo novamente. Henrique. Vai saindo lá pelo lado direito. Zinho marca a distância. Trouxe um pouco mais para o meio. Roberto pediu, mas não teve domínio. No Olímpico, o Grêmio marca o seu primeiro gol. Grêmio 1, Inter de Limeira 0. Capitão, deixou com o Célio Gaúcho. Toninho pela ponta esquerda. Lê não foi. Quem apareceu? Célio Gaúcho. Antes dele, Márcio Rossini. No carrinho, na bola, por baixo. Lateral portuguesa. Capitão. Aí, Eduardo. Flamengo joga todo o recuado. Roberto Dinamite. Não subiu. A bola passou pelo Fernando. Passou por ele também. Linha de fundo. Tiro de meta. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Henrique afasta. Jorginho complementa. Boa bola no toque de cabeça, lançando Toninho. Lê passou do ponto. Josimar agradeceu. Recolheu e se manda na velocidade. Ali pelo meio. Júnior. Zico. Antes dele, Eduardo. Caiu nos pés do Ailton. Vem de novo o Flamengo. Zinho. Tira do Zanatta. E o juiz marca a falta. Jogadores da portuguesa reclamam. Toninho fica inconformado. Vai bater Zico. Ergueu a cabeça. Procurou alguém desmarcado. Colocou na área da portuguesa. Subida do Henrique. Lê chegou para ajudar. Atrapalhou um pouco. Júnior. Buscou o fundo para fazer o cruzamento. Pressionado. Não conseguiu nada. E o Célio Gaúcho deixa com Cidmar que prepara a devolução da bola em jogo. Toninho. Fernando primeiro na bola. Lateral portuguesa. Nos outros dois jogos, confirmando para você, temos gols. Botafogo um, Cruzeiro zero. Grêmio um, Inter de Limeira zero. Aqui zero a zero, portuguesa e Flamengo. Célio. Colocando na área do Flamengo. Ailton afastou. Complementação de Renato. Zinho pôs no chão. Largou com Zico. Ele estica. Bom lançamento. O Bugica tinha condição. Cidmar foi obrigado a deixar a grande área. Quando tentou meter pela lateral, entortou tudo. E a bola saiu mesmo pela linha de fundo. Veja no replay. Que susto para o torcedor da portuguesa. Foi um grande lançamento do Zico. E a portuguesa errou, marcando mano a mano. E o goleiro também completou para o escanteio. Outro erro. E o som da que está o Bugica ali na entrada da pequena área. Coladinho no zagueiro Eduardo. Zico bate o escanteio. A bola vem alta. Cidmar vai lá em cima. Não pega não. Deixa a grande área de novo. O goleirão da portuguesa. Quando sentiu a presença do Renato. E mandou do jeito que deu pela linha lateral. Uma das coisas mais difíceis da posição é essa saída de gol. Ele saiu totalmente errado. Perdeu o tempo, inclusive, da bola. É uma técnica que poucos goleiros têm. Aí o Renato. Na verdade, no lance anterior, quem esperava no segundo pau era o zagueiro Fernando. Uma jogada ensaiada pelo time do Flamengo. Toninho. Zinho, bem, bem por baixo. Henrique despacha. Deu um bico, colocou no campo de ataque. Roberto Dinamite com Márcio Rossini. Melhor lá em cima, o zagueiro do Flamengo. Rogério a para agora, tira do Jorginho e recoloca a bola no campo de ataque do Flamengo. Eduardo. Mujica. Por ali. Tirou para afastar. Rogério veio, mas a bola não saiu. Falta, falta-nos a nada. Mil novecentos e noventa. Vinte e cinco anos da Rede Globo. A Globo noventa é nota cem. Sério Gaúcho. Henrique. Lê. Falta do Josibar. Terceira falta do Josibar sobre o Lê. Henrique. Trabalha como ponta. Furada do Célio. Lê aproveitou, tinha condição legal, ajeitou para o Henrique. Bateu de curva, a bola parou no Márcio Rossini. Vem de novo a portuguesa. Biro, biro. Jorginho. Aparou, arrumou, bateu. Zé Carlos pega na pequena área. Do lance bonito do Jorginho. Deu azar porque o chute saiu fraco. Você viu no replay. O arremate aqui não foi bom. Contra-ataque da portuguesa. Lê. Lá no meio o Jorginho. Tirou do Rogério, mas esticou demais. Só que o Marcília marcou falta. Você confere. Passamos de 22 no primeiro tempo. Portuguesa 0, Flamengo 0. Amanhã no Faustão o lançamento da candidatura do senhor Fausto Silva. A presidente. Bateu o Biro, Biro, Toninho. Arrumou para o Jorginho. Tudo congestionado. Já não dá mais para bater. O jeito foi arrumar para o Lê. Mais aberto o Célio. Pediu. Vai sair cruzamento. Buscou o fundo. A marcação do Renato. A bola sai. E é tiro de meta. Uma abraça de Zé Carlos. Bateu mal, hein? O Célio vacilou porque se ele aproveita a coisa ia ficar feia. Zinho. Que bola que ele meteu para o Renato. Capitão chega firme na marcação. Renato busca o fundo. Na hora de cruzar se atrapalha. O capitão retoma a posse de bola e deixa com o goleiro Sidmar para aliviar. Célio. Roberto Dinamite. A marcação era de Márcio Rossini. Ele tocou para trás. Célio buscou o Lê que foi obrigado a recuar na chegada do Zinho. Josimar. Enganou bem com uma ginga de corpo. Lê. Márcio Rossini. Inverte. Põe lá do lado esquerdo para o Rogério. Tirou do Toninho. Abaçou para o Fernando. A bola volta para o Márcio Rossini. Júnior. Na frente para o Josimar. Que desce no apoio ao ataque. Vai levando lá para o meio. Zico. Deixa com o Júnior. Se mandou Zico esperando a devolução. Agora sim. Arrumou no toque de calcanhar para o Zinho. Caiu na entrada de Eduardo. Por trás é falta. A torcida do Flamengo vibra no Morumbi. Sentindo aí a possibilidade. Com Zico neste lance de bola parada. Você tem o replay. E a falta que realmente ouve. E que é frontal. Ao gol de Sidmar. Com 24 no primeiro tempo. E 0 a 0 no placar do Morumbi. Ouça aí. Ao fundo os gritos da galera rubro-negra. Pedindo Zico nesta cobrança. Está mais ou menos do jeito que ele gosta. Né Raul? É. Daí cabe. Viu? Ele bate muito bem. Todos sabem. E é importante aí. A barreira está muito bem arrumada. Para auxiliar o goleiro. Em vez de atrapalhar. Precisa que ela fique na ponta dos pés também. Zinho também próximo da bola. A barreira formada lá dentro da grande área. Vamos ver o que acontece. Já temos 25. 0 a 0. Autoriza Renato Marcília. Partiu Zico. Levantou demais. 1.990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. 1.990. Zanata. Capitão. Aqui pelo lado esquerdo. Célio Gaúcho. O lateral da Lusa. Lê. Mais uma entrada do Josimar. Agora vai sair cartão. Quarta falta do Josimar no Lê. Não só o cartão. Mas uma bronca violenta do árbitro. Veja aí. Fica se justificando o lateral do Flamengo. E o jogo já foi reiniciado. Márcio Rossini. Esticou a perna para tirar do alcance do Célio Gaúcho. A continuação falta. E o Josimar é mais um jogador do Flamengo. Fica fora da próxima partida contra o Vasco. Ele recebeu o seu terceiro cartão amarelo. E por isso o Flamengo com mais um desfalque. Zico. Júnior. Célio. Explodiu no Ailton. E o lateral é da portuguesa. Capitão. Eduardo vai sair para o jogo. Flamengo fica todo em seu campo. A portuguesa vai chegando. Capitão. Célio. Primeiro combate quem dá é o Renato. De volta para o Eduardo. No toque de bola tenta chegar o time da portuguesa. Agora sim Jorginho já no campo de ataque. Ao lado dele Biro Biro. Escapou do Júnior. Escapou do Zico. Na continuação o Zico retomou. Mas a portuguesa vem aí outra vez. Eduardo. Boa bola para o Roberto. Passe errado para o Jorginho. Rogério estourou. No campo de ataque ninguém do Flamengo para aproveitar. Henrique. Lança Lê. Eduardo. No Olímpico. Quita. Amplia para o Grêmio. Agora Grêmio 2. Inter de Limeira 0. O primeiro gol foi de Paulo Egídio. Portanto Grêmio 2. Paulo Egídio. Iquita. Inter de Limeira 0. Do Maracanã continua Botafogo 1. Cruzeiro 0. Aqui 0 a 0 portuguesa e Flamengo. Você curtindo ao vivo as emoções do campeonato brasileiro de futebol. em sua segunda fase. Fernando. Márcio Rossini. Zico com a bola. Renato lá pelo meio. Marcado por Lê. Jorginho também chega para ajudar. Deu duro ali o Jorginho. Tomou a bola e tomou a falta também. 1.990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. O ataque à portuguesa. Lê. Quis ajudar o Jorginho. Acabou atrapalhando tudo. Sai o Flamengo. Josimar. Ailton. Na chegada do Jorginho toca de longe para o goleiro Zé Carlos. E tome vai a da torcida da portuguesa. O menino que tem uma escola só para ele. Amanhã no Fantástico. Rogério. Márcio Rossini. Toque foi de Eduardo. Atrapalhando a vida do Bugica. Zanatta deixa atrás com Henrique. Capitão pede para organizar a subida ao campo de ataque do time da portuguesa. De novo o Eduardo. Toninho. Jorginho rola lá no meio para o Toninho de volta. Zanatta estava solto na ponta direita. Ele preferiu o meio. Célio aparece de surpresa. Mas a bola chega fácil para o goleirão Zé Carlos. Quando chegamos aos 30 minutos de jogo no primeiro tempo. Portuguesa 0, Flamengo 0. Jorginho se enrolou todo. Perdeu a bola e o Toninho não soube como aproveitar. Na continuação do jeito que deu, Fernando meteu para fora. Sentindo o perigo, não quis saber não. Zanatta para a reposição. Encosta capitão, devolve. Jorginho. Júnior na marcação. Leva melhor, ganha a parada. Coloca a bola nos pés do Bugica. Sai ali pelo meio. Com ele, Renato. Houve tempo para que o time todo da portuguesa voltasse. Rogério. Zinho. Renato. Zanatta. Gira a frente do Renato. Colocou por baixo para o Toninho. Mais esperto o Júnior. Ailton. Zico. Rogério. Antes dele, Zanatta. Estoura. A bola não chegou a sair. Toninho foi lá, não deixou. Vai na velocidade pelo lado direito. Levou o Júnior, mas não passou pelo Renato. Ou melhor, pelo Fernando. Está aí o Fernando. Zico. De novo, Zico. Escapou da falta. E o lançamento longo para o Rogério. Amortece no peito. Coloca no meio. O Bugica impedido. Mandou seguir o Aptro porque a portuguesa estava de posse de bola. Mas era claro o impedimento do Bugica. Bandeira marcava, inclusive. Lê. Célio Gaúcho. No esforço ali, não deixa sair. Toca de volta para o Lê. Capitão. Jorginho ganha a parada lá no grande círculo. Foge do Júnior. Fecha atrás com o Henrique. O Aptro marcou a falta. Marcou a falta do Júnior no Jorginho. Está certo. Didi, Dedemo, Sum e Zacarias. Os Trapalhões amanhã. Sete e quinze da noite. Henrique levantou. Jorginho pôs no chão. Roberto, Henrique. Passou pelo Toninho. Ficou mais para o Josimar. Lê pressiona o lateral direito do Flamengo. Quando sentiu que não dava para recuar até Zé Carlos. E era perigoso sair. Colocou pela lateral. Biro, Biro. Não houve nada. Mandou seguir o Aptro. Cruzou Célio Gaúcho. Fernando não quis saber não. Zé Carlos aí saindo do gol. Por via das dúvidas, ele meteu o peito e colocou pela linha de fundo. Setendo o escanteio. Nessas horas, convém não facilitar não. Orienta a marcação. O goleiro Zé Carlos. E o Zanatta veio aqui na ponta esquerda. Bateu o escanteio que favorece a portuguesa. Bateu o Zanatta. Bateu o fechado. Júnior. Saiu. Bandeira está dizendo que saiu. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Reposição de Célio. Toninho com dificuldade. A bola é do Flamengo. Zico deixa atrás com Josimar. Vai levando para o campo de ataque. Primeiro combate é de Toninho. Júnior encosta para ajudar. Procurou pelo Zinho. Quem apareceu foi Henrique. Aliviando a barra pelo time da portuguesa. Passe errado na continuação. O Ailton agradeceu. Ligou com Josimar. E o contra-golpe da portuguesa do Flamengo pode ser perigoso para a portuguesa. Josimar brigou. Ganhou. Mas o Atro marca a falta do Josi. Josimar que já tem cartão amarelo. Veja aí no replay. Reclama bastante da marcação do Marcílio. Jorginho. Quando chegamos aos 35 minutos do primeiro tempo. Portuguesa 0, Flamengo 0, no Morumbi. Guzica. Júnior. Atropelado pelo Célio Gaúcho. Depois capitão. E aí falta. Você tem aí o replay. E o Flamengo já bate a falta. Renato. Não saiu não. Está valendo. Vai tentar Ailton lá pela ponta esquerda. Traz um pouco mais para o meio. Todo mundo marcado. Ele deixa com Márcio Rossini. Zinho aparece. Domina. Põe no chão. Ailton estica até Renato. Tem Júnior. Tem Josimar passando aqui pelo lado direito. Para ele o lançamento. Encara a marcação. Está duro Lê. Chega também Toninho. Prendeu demais o Josimar. Tentativa agora é do Renato. Devolve bem para o Josimar. É Henrique. Chega rasgando. Josimar tirou a perna. Meteu pela linha lateral. Fica na bronca o Henrique. Mas eu acho que o Josimar tirou a perna. Exatamente. Foi o que aconteceu. Júnior. Arrugou para o Renato. Saiu o cruzamento. Zinho toca para trás. Vai subir. Mujica antes dele. Henrique tira da área. Recupera Fernando. Zico vai no esforço. Lá pela ponta esquerda. Não deixa sair. A tentativa de ligar com Rogério. Houve o desvio. E a bola ganhou a lateral. Na cobrança do arremesso. Rogério. Zico encosta para receber. Ailton. Levou Roberto. Vai levando também capitão. Deixa com Rogério. Preparou o cruzamento. Agora sim. Renato tentou. Não deu. Bugica também. Mas a bola fica fácil para o Sidimar. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Márcio Rossini. Roberto fica por ali. Atrapalhando a saída do Márcio. Agora a tentativa é de Fernando. Despacha Márcio. Só que está de graça para o Célio Gaúcho. Aí vem a resposta da portuguesa. Biro, Biro. Lê. Já havia falta no Biro, Biro. No lance anterior é o que está marcando o Renato Marcílio. Ele quer que a bola seja colocada exatamente ali onde aconteceu a infração. Por isso reclama o Biro, Biro. Mas a portuguesa já bateu. Capitão. Célio. Biro, Biro. Passe errado do Biro, Biro. Renato levanta. Zico toca de cabeça. Caiu com o capitão. Ameaçou recuar. Quando viu a presença do Zinho, o jeito foi girar o corpo para sair. Biro, Biro. Tirou bem do Ailton. Tirou também do Júnior. Levou para o campo de ataque. Tocou para o Lê. O lance é bom. Passe errado do Lê, que não está bem no jogo não. O Jorginho realmente ficou muito aborrecido porque ele esperava solto ali pelo meio. Zinho. Trabalha no campo de ataque, o time do Flamengo. De novo o Zinho. Faz o corta-luz com o Zico. Capitão entrou. O Zico caiu, mas o Atro nada marcou. Mandou seguir. Na continuação, a bola para fora e o lateral é da portuguesa. 1.990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. No intervalo, você terá a companhia de Léo Batista, reapresentando os melhores lances do primeiro tempo. E também a análise de Raul Klasman. Aí o goleiro Zé Carlos. Toninho ganhou a parada ali com o Zico. E o Atro marcou uma falta do Zico. Isso aos 40 minutos do primeiro tempo. Zanata combina. Pede para o Roberto Dinamite se enfiar lá na área. Chegam também Toninho e Lê. Está valendo. Levanta o Zanata. Vai sair Zé Carlos. O Márcio protegeu. Dinamite não subiu. E a bola vai direta pela linha de fundo. O jeito de ser e viver de Luciana Braga. A Maria Imaculada da novela Tieta. Amanhã no Fantástico, 9h30 da noite. Capitão. Fernando conserta pelo time do Flamengo. Empurrou o Jorginho na sequência do lance. Nova falta para o time luso do Canindé. Toninho. Ailton afastou. Bugica colocou lá do lado esquerdo para o Zico. Que já devolveu. Bugica deixou passar inteligentemente para o Júnior. O lance é bom. Combina bem o time do Flamengo. Renato bate. Quem é feito? Toca na rede pelo lado de fora. Mas ouve o desvio do Sidmar. Escanteio para ser cobrado aqui do lado direito. Numa jogada de contra-ataque rápido do time do Flamengo. Teve a chance o Renato. Saiu bem o Sidmar. Mandando a bola pela linha de fundo. Você viu tudo aí no replay. O Flamengo ainda tenta na cobrança do escanteio. Bateuzinho. Toninho foi quem afastou. Júnior. Briga lá na entrada da área. Abriu para bater. Já não dá mais porque Eduardo está em cima. Ajeitou no toque de calcanhar. Mas a bola não chegou para o Rogério. A torcida empurra o time da portuguesa. Que sai rápido no contra-ataque. Roberto tem Zanatta passando lá pela ponta direita. Enfiou para o Jorginho. Estava impedido. A melhor opção era o Zanatta. Jorginho realmente na banheira. E o Bandeira marcou. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Sai o Flamengo. Fernando. Ailton ergue o braço ali no meio. Pede, mas ele prefere recuar. Uma música do filme Batman com Prince. Amanhã no Fantástico. Bateu com muita força Zé Carlos. A bola subiu demais. Júnior. A para. Põe no chão Josimar. Tirou bem do Henrique. Renato. Cobertura de capitão. E dali ele recua para Sidmar. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo aqui no Morumbi em São Paulo. Zero portuguesa. Zero Flamengo. Na abertura da segunda fase do campeonato brasileiro de futebol da primeira divisão. 43 e 30. E capitão tenta levar a portuguesa para o campo de ataque. Henrique. Joga de lado com o Eduardo. Zanata fica lá pelo lado direito. O combate é do Zico. Por isso ele devolve para Henrique. Célio. Birubiro. Capitão. Curada do Zinho. E o Rogério bem, bem. Amortece e recua da entrada da área para o goleiro Zé Carlos. Espinosa, o que o Flamengo precisa mudar para o segundo tempo? Ah, ele está bem acertar o fácil e dar a velocidade jogada. Começou o Júnior Lascos. Arrancado, arrancado. Passou, passou, Mugiu. Aí o técnico Valdir Espinosa do Flamengo. O técnico da portuguesa dirige o time da arquibancada, né Paulo Lima? Suspenso 40 dias pelo tribunal da CBF. Ele que ofendeu o juiz da partida Alberto Ferreira, aqui da Federação Paulista, no jogo contra o Palmeiras. Quando a portuguesa ganhou de 1 a 0 o gol do Roberto Dinamisto de pênaltis. Eduardo. Bom lançamento para o Toninho. Acabou atrapalhado no quique da bola. Pressionado também pelo Fernando. Na sequência, linha de fundo. Por último, toque do Fernando. Escandeio está marcando bandeira. E o Atro confirmando. E hoje o técnico da portuguesa é o José Roberto. Ele que é preparador físico do time. Já passamos de 45. Deve acrescentar alguma coisinha. O Atro Gaúcho, Renato Marcília. Pode ser no primeiro tempo a última chance do time da portuguesa. 0 a 0. Célio Gaúcho vai levantar lá da ponta direita. Autorizado. Vamos ver o que acontece. Bateu fechado. Bola perigosa. Mas Zé Carlos pega. Capitão. Aproveita bem ali no meio campo. Deixa com o Jorginho. Toninho. Bem marcado pelo Ailton. Tomou a falta. Biro, Biro, chega para a cobrança. Você viu ali o Zinho fazendo sinal para o Atro que o jogo acabou no primeiro tempo. Vai levantar Célio Gaúcho para a área do Flamengo. Ailton afastou no toque de cabeça. Voltou para o Célio. Mas o Atro, veja aí, aponta o final do primeiro tempo. 0. Esse que você vê aí arrumando a bola é o lateral direito, Zanatta. Pediu para o Toninho se dirigir lá para dentro da grande área do Flamengo. É o que está acontecendo agora. Biro, Biro vai também. Levantou Zanatta. Biro, Biro se antecipou. Ailton tocou para trás. Zé Carlos pegou e de passagem tomou uma falta do Biro, Biro. Quatro marcou. Os gols pelo Brasil e pelo mundo no fim de semana. O campeonato brasileiro de bodyboarding no Guarujá e muito mais no Esporte Espetacular amanhã depois do Fantástico. Despaixou Zé Carlos. Colocou no campo de ataque do Flamengo. Subida do Bugica antes dele, Henrique. Mas a bola cai com o Renato. Capitão chegou junto. Colocou o corpo à frente. Protegeu. Retomou a poste de bola para a portuguesa. Lá atrás, Henrique. Márcio Rossini. Toninho chegava, por isso a bola recuada para Zé Carlos. São os primeiros movimentos no segundo tempo aqui em São Paulo. Henrique. O Bugica ficou esperando pela falha que não aconteceu. Mas o Flamengo insiste. Começa tudo outra vez. Zinho coloca lá no meio para ninguém. Eduardo tirou. Furada do Fernando. Com essa ele não contava. Roberto ganhou a parada. Ligou com o Jorginho. O atro dá a vantagem. Toninho arruma para o Zanatta que vinha de trás na velocidade. Lê se enfia. Saiu o lançamento. Bateu nas costas. Safa-se o Flamengo. Zinho atropelado pelo Biro-Biro lá dentro do grande círculo. Falta. Morrer mil vezes. Um filme inédito hoje em Supercine. Márcio Rossini. Fernando. Torcida da portuguesa mais animada neste começo de segundo tempo. A rapaziada começa a se mexer nas arquibancadas. Também para afastar um pouco o frio, né? 17 horas e 6 minutos. 15 graus. Horário de verão. Mas só o horário. Porque a temperatura realmente... É típica de inverno. Zico. Não houve nada, diz o atro. Portanto, é só lateral. Renato ficou esperando pela marcação da falta, mas isso não aconteceu. E a portuguesa sai para o jogo. Célio. Biro-Biro combatido pelo Bugica. Deixou com o Eduardo. Henrique pediu aqui pelo lado direito. Mais aberto está Zanata. Vai chegar Zinho para o primeiro combate. Tentou ligar com o Toninho. Fez o passe errado. Ailton agradeceu. Deixou com o Zico. Ameaçou lançar. Ficou esperando que o Josimar se enfiasse. Agora sim. Lê marca a distância. O Josimar encara. Júnior por ali. Gostou no apoio. Pediu a bola. Preparou o cruzamento. Resolveu trazer um pouco mais para o meio. E acabou desarmado. Toninho. Eduardo. Trouxe aqui para o lado direito. Pediu para o Jorginho encostar. O Jorginho ficou. Só agora. Toninho. Bola muito curta para o Zanata. Toninho conseguiu consertar. Jorginho agora. Dois da marcação. Rogério e Zinho. Ele deixa com o Zanata. Por baixo o carrinho do Zinho. A bola sai pela lateral. O Zanata foi atingido. Sente ali um pouco de dor. Mas tudo bem com ele. Eduardo. Célio. Lê. Sempre bem marcado. Pressionado pelo Josimar. Agora Biro Biro levanta. Roberto. Procurou pelo Jorginho no toque de calcanhar. Não deu certo. 1.990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Rogério. Quando passamos de cinco minutos no segundo tempo. 0 a 0. Portuguesa e Flamengo é o placar do Morumbi. A Elton vai bem lá pelo meio. Buscou o Bugica. Cobertura de Henrique. Toca curtinho ali. Deixa com o capitão. Zanata vai se mandando pela ponta direita. O capitão olha. Mas prefere continuar lá pelo meio. Acabou atropelado. Por trás chegou empurrando. Bugica. Vai sair cartão. Veja aí. Advertido. Camisa 9 do Flamengo. Bugica. É o terceiro cartão amarelo do jogo. E os três para jogadores do Flamengo. Jorginho. Ele outra vez. Tomou a falta por trás. Birubiru bateu. E deu nisso aí, ó. Célio Gaúcho completamente na banheira. Faltou calma para o Célio que saiu muito antes da cobrança do Birubiru. Vilma, a mulher que teve um bebê sob a emoção da tragédia da favela Nova República em São Paulo. Amanhã no Fantástico, nove e meia da noite. Veja aí, Zé Carlos. Recolocando a bola em jogo. Márcio Rossini. Na chegada do Roberto Dinamite, de novo a bola com o goleiro do Flamengo. Fernando. Márcio Rossini. Corte do Lê no meio do caminho. Colocou nos pés do Toninho. Ou tentou, pelo menos, né? A antecipação foi de Fernando. Bem, bem no lance o Fernando. Leva o Flamengo para o campo de ataque. Josimar, de novo o Fernando. Veja onde é que ele está. Na ponta direita. Que boa bola para o Renato. De costas para o gol. O jeito foi arrumar para o Josimar. Não quis cruzar a primeira. Agora sim, Fernando. Encontrou o Zico lá no meio. Chamou para o pé direito. Bateu em cima do capital. Jorginho chegou para ajudar para tirar a portuguesa do Supoco. Complementou Eduardo. Agora Birubiru e Henrique. Contra-ataque pode ser perigoso para o Flamengo. Defesa aberta. Le, tinha o Jorginho. Preferiu levantar. Roberto deixou passar. Júnior meteu a cabeça para que a bola não chegasse até Toninho. Escanteio que a portuguesa vai bater do lado direito. No contra-ataque, a retaguarda do Flamengo ficou aberta. Quase que a portuguesa chega. Um lance que preocupou e muito a torcida do Flamengo. Portuguesa ainda tem o escanteio. A batida de Zanatta tira de lá, Júnior. Capitão aproveita o rebote. Ameaçou bater. Tudo congestionado. Quis levar um pouco mais. Toninho abriu bem para o Jorginho. Se cruzar, tem Birubiru. Júnior chegou junto. Atrapalhando a ação do Jorginho. Mutou alguma coisa, Raul? Ou você esperava muito mais para esse segundo tempo? É, o jogo ainda está devendo, né? O primeiro tempo já não foi bom. No segundo tempo também voltou o Flamengo da mesma forma. Ainda respeitando muito o adversário na base do contra-ataque. Mas muito pouco contra-ataque. Está certo. A equipe do Flamengo é limitada. Todo mundo sabe disso. A portuguesa também não faz uma boa partida. A portuguesa também não tem penetração. O Roberto não aparece em campo. Você pouco diz o nome do Roberto. É uma partida até agora muito mal jogada. Márcio. Zico. Júnior. Tirou do Roberto. Levou lá pelo meio. Abriu bem para o Rogério. Vai na velocidade pela ponta esquerda. A Zanatta acompanha. Acabou se atrapalhando. Apanhou da bola o Rogério. E é lateral portuguesa. Jorginho. Jorginho. Célio. Henrique. Veio lá de trás. Trouxe para o campo de ataque. Márcio Rossini subiu bem para afastar de cabeça. Mas colocou sem querer nos pés do Célio Gaúcho. No cruzamento. O desvio de Renato. Linha de fundo. Escanteio portuguesa. Quando chegamos aos 10 minutos de jogo. No segundo tempo. Vai Zanatta se mandando lá para o lado esquerdo. Para fazer o levantamento de bola na cobrança do escanteio. 0 a 0 é o placar do Morumbi. Autorizado o Zanatta. Lá vem bola para a área do Flamengo. Leia ajeitou para o Jorginho. Tirou o Renato da jogada. Saiu o levantamento. Josimar afasta Henrique com a sobra. Bate com o Zé Carlos. Um pouco adiantado. Mas não dá sorte. Coloca sobre o gol do Flamengo. Bom lance. Bom lance de ataque do time da portuguesa. Vale a pena rever. Aí a conclusão do Henrique. Com o Zé Carlos um pouquinho adiantado. 1.990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Biro, Biro. Capitão. Zanatta. Jorginho. Jorginho. Tem Toninho lá no meio. Tem Roberto. Dinamite também. Prefere devolução para o Zanatta. Protege. E o lateral é da portuguesa. O próprio Zanatta para bater. Resolveu tomar um pouco mais de distância e colocar a bola lá na área do Flamengo. Veja aí. Toninho. Foi seguro pelo Fernando, hein? Zinho. Júnior. Biro, Biro retoma. Liga com o Jorginho. Toninho. Impedido. E lá pelo meio, Lê também. Ele ficou esperando para sair. Só que o Lê lá no meio. Vem aí o replay você. Para tirar qualquer dúvida. Raul. É completamente impedido. O grande pecado das duas equipes é que elas não fazem o jogo pelas laterais do campo. E por falar em laterais, o Flamengo, o Josimar não se solta muito. Muito tímido ainda. A portuguesa não está jogando o que poderia jogar, porque sabe jogar futebol. O Rogério pelo lado esquerdo está improvisado. E o Flamengo perde com isso. A portuguesa também pouco ataca nesse segundo tempo pelo lado esquerdo com o Célio. Já que no primeiro tempo ele apoiou e muito bem. Então a partida fica truncada aí no meio. Ailton. Conserta tudo pelo time do Flamengo. Fernando sai. Rogério. Lá na frente, Pujica esperava pelo passe, quando o Eduardo, sentindo o perigo, não amaciou não. Chegou no carrinho, atingindo o jogador do Flamengo. E recebe cartão amarelo também, Eduardo. Veja aí que o Pujica sente muito. E no replay, novamente a entrada do Eduardo sobre o Pujica para você. Pujica que fica sentindo e recebendo atendimento médico dentro do campo. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Rogério. Márcio Rossini. Zico. Antecipação de Henrique. Birubiro. Frende. Deixa com o capitão. Com a sobra, Célio colocou nos pés do Roberto. Para ninguém. Fernando afastou. No campo de ataque, ninguém do Flamengo, só que no lance anterior a falta. Falta que o Flamengo cobra. Júnior. Arredonda para o Rogério aqui do lado esquerdo. Renato. Evita a saída da bola pela lateral. Atrai a marcação do Zanatta, vai levando para a grande área da Portuguesa. E na entrada do Birubiro, falta. Ali pertinho do pico da grande área. Foi no corpo do Renato, Birubiro, Barsília em cima, marcou convicto. Veja aí que passamos de 15 minutos no segundo tempo. Zero a zero placar. Bom momento para o time do Flamengo. Neste lance de bola parada, a Portuguesa organiza a sua barreira com quatro homens. Toninho, Roberto, capitão e Birubiro. Zico vai partir. Levanta apenas jogada ensaiada. Josimar furou e a bola não chegou para o Márcio Rossini. Ganha a linha de fundo, é só tiro de meta. Veja no replay. Como aparece de surpresa o Josimar, mas ele fura e o Márcio Rossini também. A cara feia que o Zico fez na furada do Josimar foi algo assim inacreditável. Lê. Henrique. Vai sair. Saiu, saiu. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Aí, Josimar, repondo em jogo. Birubiro. Jorginho solto lá pelo meio. Abriu para o Zanata. Vai bater direto. Pegou torto demais. Veja no replay que ele tinha espaço, inclusive, para avançar. Para ficar melhor situado na hora da batida. Zé Carlos, sem muita pressa, vai ajeitando lá na linha da pequena área. Para bater o tiro de meta. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Os Trapalhões amanhã, 7h15 da noite. Eduardo, deixa a bola chegar para o goleiro Sidmar, que devolve. Henrique. Capitão. De novo o capitão. Amanhã, 5h da tarde, mais campeonato brasileiro em sua segunda fase. Ao vivo para você na Globo. Lê. O corte foi de Josimar. Célio Gaúcho chega ali, retoma pela portuguesa. Mas Júnior, espertíssimo. Tira o Flamengo do sufoco. Zico. Que bom lançamento para o Bujica. Eduardo apenas acompanha. Ele a parou, pôs no chão. Esperou pela chegada do Ailton, mas preferiu cruzar. Célio Gaúcho tira da grande área, porque Zico esperava pela falha do lateral da portuguesa, que acabou não acontecendo. Perudeiro, Lê, marcado pelo Josimar. Jorzinho vinha de trás, ficou com a bola, colocou nos pés do capitão. Adiantou muito, já não tem ângulo. Fernando da duro. Ele tentou uma melhor posição para fazer o cruzamento, acabou se complicando. Ainda o capitão vai para o chão. E o ápio marca. Marca a falta do Fernando. Caderneta de poupança. O que o governo pretende fazer para estimular os depósitos? Bom ataque da portuguesa na virada. Do Lê, a defesa de Zé Carlos. Mas será que vai haver alguma mudança nas regras da caderneta? Amanhã no Fantástico. Você viu aí no replay. O ataque da portuguesa e a conclusão do Lê. Olha o banco do Flamengo. Todo mundo na bronca. Reclamando do impedimento marcado, né? Pelo bandeira amarela, o Urbano Knost. Toninho. Sem querer presenteou o Bugica e o capitão sentindo a barra pesar. Foi no corpo do jogador do Flamengo. Está valendo. O rubro negro já bateu a pautazinho. Zico levanta pelo meio o Renato impedido. De qualquer forma, foi muito inteligente o lançamento do Zico. E o Flamengo fica sem mais um jogador para a próxima partida. O Renato agora, que concluiu depois do apito do Renato Marcília, recebeu o terceiro cartão amarelo. Vocês viram aí, passamos de 20 minutos no segundo tempo. Sai para o jogo a portuguesa. Zanata. Não saiu, não. Está valendo. Apesar do esforço do Zinho, não saiu. Fernando. Esticou a perna, fez o corte. Na continuação, mandou do jeito que deu pela linha lateral. A portuguesa tem ainda, portanto, o arremesso que Zanata vai executar. Aqui pelo lado direito. O Jorginho deixou passar para o Roberto Dinamite. Ele levanta. Bola muito alta para o Lê. que não conseguiu nada, pressionado pelo Josemar. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Confirmado para você, no Maracanã permanece Botafogo 1, Cruzeiro 0. No Olímpico, em Porto Alegre, Grêmio 2, Internacional de Limeira 0. Aqui 0 a 0, portuguesa e Flamengo. Zanata. Toninho. Esticou para o Viro Viro. Podia bater, preferiu rolar. Roberto. Célio. Desvio, linha de fundo. Vamos ver o que é que marca o Renato Marcini. Escanteio. Escanteio pelo lado direito. Vem para o levantamento Célio Gaúcho, lateral esquerdo da Lusa. Toda a tensão na área do Flamengo. Bateu Célio. Olha o gol! Toninho! Gol! Gol da portuguesa! Na antecipação, meteu a cabeça. Zé Carlos não pode fazer nada. Zé Carlos não pôde fazer nada, realmente não dava. Foi um gol do artilheiro Toninho, muito bem colocado, mas sobretudo uma grande falha de marcação da defesa do Flamengo. Dois jogadores da portuguesa na frente, se antecipou muito bem e faltou a marcação, só o Ailton que pulou atrás do Toninho. Na frente teria que ter a proteção de um zagueiro, de preferência bem alto, o que não aconteceu. Foi o quinto gol do Toninho no Campeonato Brasileiro. Ele agora ao lado do Roberto Dinamite, são os principais artilheiros da portuguesa. Cada um com cinco gols. Viro, viro. Zanatta tirou o dozinho, levou lá para o meio. Roberto pediu, foi lançado. Tinha o Jorginho livre aqui do lado direito, demorou demais o Roberto. Célio Gaúcho. Lê pela ponta esquerda. Vai para cima dele Renato, ele ajeita para o Toninho, autor do gol da portuguesa. Célio. Lê. Márcio Rossini no carrinho. Não houve a intenção, mas ele atingiu o Lê. E saiu o cartão. Veja aí o replay da falta do Márcio Rossini. E o banco do Flamengo agora, realmente muito preocupado, o Valdir Espinosa. Bate a portuguesa, Roberto vai lá em cima, toca de cabeça. Fernando tira da grande área. Só que caiu com o Zanatta. Ainda o perigo. Roberto, Jorginho, amortece, tentou virar. Tinha a visão atrapalhada, por isso o sujeito foi rolar para o Zanatta. Agora sim, o cruzamento, Júnior. Tira bem. Zinho. Vai na velocidade, puxando o contra-ataque. Ailton. Tirou do capitão, levou para o meio, arrumou para o Zico. Acabou desarmado pelo Lê. E aí está a bola com Sidmar. Chega atrasado do Zica. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Recoloca em jogo o goleiro Sidmar, da portuguesa, que ganha por 1 a 0 aqui no Morumbi, em São Paulo. Toninho. Célio. Sempre com boa participação lá pelo lado esquerdo. Lê. De volta para o Célio. Márcio Rossini marca a distância. Tentou ligar com Toninho. Ailton foi quem cortou pelo time do Flamengo. Josimar e na chegada do Lê, a bola recuada para o Zé Carlos. Fernando. Gira e sai para o jogo. Rogério. Eduardo afasta. Capitão recolhe. Deixa com Toninho no meio do caminho. Fora do lance, uma falta do Josimar no Lê. Portuguesa de posse da bola, o árbitro mandou seguir. Zanata. Capitão. Bola muito curta, não chegou para o Zanata, porque Rogério não deixou. Na continuação, Roberto ergueu. Direto pela linha de fundo e o Lê fica caído. Temos um pênalti, vamos com o Léo Batista. É, pênalti no Maracanã, Edson acaba de converter, empatando a partida para o Cruzeiro. Botafogo 1, Cruzeiro 1, Edson de pênalti. Portanto, você teve aí o gol de empate do Cruzeiro no Maracanã. Edson cobrando o pênalti. Já, já, então, vamos ver o gol de empate do Cruzeiro. Júnior. Recuando de longe para o goleiro Zé Carlos. Rogério. Zinho. Um pouco mais recuado estava Fernando. Lá no meio, Zico pediu. Ergueu a cabeça. O Josimar fugiu. O Márcio Rossini. É que o Josi estava bem marcado. Biro, Biro. Volta o Flamengo com o Júnior. Rogério. Pode avançar um pouco mais se quiser. Só agora chega Biro, Biro. Foi na bola. Capitão. Na antecipação de Márcio Rossini, não deixou Toninho trabalhar. Resposta do Flamengo. Júnior ergue. Vai aparecer bugica com ele, Henrique. E o Bandeira marca escanteio. Por último, um toque no Henrique. Tem pressa o Flamengo que perde por 1 a 0. Zico pediu para bater. Todo mundo na área da portuguesa que ganha por 1 a 0. Fernando, Márcio Rossini, Zinho, Renato, Bugica. Ailton e Rogério guardam posição aqui atrás. Cobrado o escanteio. Olha o Júnior com a sobra. Bateu bem. Zinho. Agora o arremate fraco demais. Sidibar pegou. Zanata. Jorginho deixou passar. A bola chegou para o Jorginho. Correu para pegar a devolução. Sozinho ele, Zé Carlos, arrumou para o Leão. Olha o gol. Gol. Na portuguesa, aos 29 do segundo tempo. Amplia a lusa. Daí o replay. Jorginho entra o Bandeira da Condição. Na saída do Zé Carlos, ele espera pela aproximação do Leão. Que fica sozinho, livre. E não tem nenhum trabalho para faturar. Portuguesa 2, Flamengo 0. E todo o time do Flamengo na fronga com o Bandeira e com o árbitro Raul. No primeiro lance, no lançamento do Jorginho, ali não havia. A condição era legal. Mais na frente é que eu tenho as minhas dúvidas. Na hora da conclusão, do chute, do passe, em que o Le recebeu, aí sim eu tenho as minhas dúvidas. Me pareceu impedimento. Só que o ângulo não favorecia e a gente fica realmente nessa dúvida. Mas me pareceu impedido o jogador da portuguesa. No segundo lance. Aqui o Flamengo tem uma falta para bater. Lá pelo meio, Zico. Ele ergue para a área da portuguesa. Eduardo vai lá em cima, tira. Tentou pegar a sobra Márcio Rossini, mas não deu para ele não. Insiste o Flamengo. Fernando, resposta de Henrique. No toque de cabeça, tentou colocar nos pés do Roberto. Antes dele, Josimar. Primeiro na bola. Entrega mal. 1.990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Capitão, Eduardo, achou Henrique livre lá pelo lado esquerdo. Célio recolhe. De novo o capitão, Henrique. A torcida da portuguesa é pequena, mas faz um barulho incrível, incrível. No Maracanã, o Cruzeiro vai virando o jogo. Agora o Cruzeiro ganha do Botafogo por 2 a 1. Vamos ver primeiro o gol de empate na cobrança de pênalti através de Célio. Agora. Olha aí a cobrança de Edson para o Cruzeiro. Era o gol de empate no Maracanã. Botafogo 1, Cruzeiro 1. E já já mostraremos o segundo gol do Cruzeiro. Eu disse Célio, mas o gol na verdade foi do Edson. Cobrando pênalti para o time do Cruzeiro. Esse é o gol de empate. O Cruzeiro já ganha por 2 a 1. Daqui a pouquinho, como disse o Léo, vamos ver o segundo gol. No Olímpico, o Grêmio vai ganhando de 2 a 0 da Internacional de Limeira. Mesmo placar aqui do Morumbi. Portuguesa 2, Flamengo 0. Amanhã no Faustão, o lançamento da candidatura do Sr. Fausto Silva a presidente. Ailton. Zinho. De volta para o Ailton. A marcação é de capitão, por isso ele teve que voltar. Zanata. Toneio. Márcio Rossini. A bola recuada para o Zé Carlos. Vamos ver o segundo gol do Cruzeiro. E vejam agora o ataque do Cruzeiro. A bola é metida lá para a entrada da área. E vejam que besteira do Israel, que acabou de entrar no jogo. O goleirão ficou batido. O Gabriel não pegou. Bola no Barbante. 2 a 1. Vira o Cruzeiro contra o Botafogo no Maracanã. Vira. Júnior. Zico. Vai para cima dele, birubira. O Atro manda seguir. Renato. Coloca na área da Portuguesa. Zinho a para. Não tem ângulo. Coloca no meio. Capitão. Com categoria e com todo o incentivo da galera, saiu jogando. Vai aparecer o Jorginho. Por último, o toque do Jorginho. Reclama o Fernando com razão. Mas o Bandeira marca. Marca para o Flamengo. 1.990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Se manda o Flamengo. Ailton. Prende o Ailton à frente do Zanatta. Bugica um pouco mais aberto. Rogério chega, pede a bola, fica com ela, toca de volta. Ailton. De fora da área arriscou, mas colocou longe do gol do Sidmar. O menino que tem uma escola só para ele. Amanhã no Fantástico. Chegamos aos 35. Portuguesa 2, Flamengo 0 no placar do Morumbi. O Flamengo que passou por uma semana praticamente todos os dias em crise, com a possível escalação do André Cruz, legalização da CBF. Com essa derrota aqui em São Paulo, viverá uma semana muito pior. Já que a dirigente de oposição aos atuais dirigentes do Flamengo estão querendo um impeachment na atual diretoria. E pode haver uma reviravolta em nomes na atual diretoria do Flamengo. Na realidade, o Flamengo, desde o ano passado, vem comprando mal e vem vendendo também mal os seus jogadores. É verdade que o Bebeto foi uma falha, né? Não acreditaram que pudesse haver o depósito. E acabaram perdendo o Bebeto, que representa a perda praticamente de 70% do time do Flamengo. Amanhã, às 5 da tarde, tem mais Campeonato Brasileiro ao vivo para você. Quatro jogos vão completar a rodada. Corinthians e Santos. Vasco e São Paulo. Atlético e Goiás no Mineirão. E Náutico e Fluminense nos aflitos. Josimar. Márcio Rossini. Rogério sobrando aqui atrás. Zico. No chão para o Zinho. Acredita lá pelo meio. Arrumou para o Renato. Fernando veio de trás, mas acabou desarmado quando tentava levar para a grande área. Roberto. Atropelado com falta lá dentro do grande círculo. No momento de passar a bola para o Jorginho. Veja aí o Cariza 10 da portuguesa Roberto Dinamite. Uma música do filme Batman com Prince. Amanhã no Fantástico. Lê. Solto lá na ponta esquerda. Henrique encostou. Célio. Devolveu mal. Renato agradeceu, se mandou. Deixou com bugica. Ficou esperando que o Zinho se enfiasse, mas na hora do passe faltou caprichar. Metida a portuguesa do Supongo. Deixa com Henrique. Agora piro, piro. E a bola levantada e colocada aqui do lado direito para o Zanata. Jorginho. Recuando de longe até Sidmar. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Ailton. Ailton. Rogério. Zico. Rogério solto aqui pelo lado esquerdo. Coloca a bola na área da portuguesa. Afasta Célio. Complementa Lê. Roberto vai puxar o contra-ataque. Liga com o Jorginho. Defesa do Flamengo aberta. O lance é perigoso. Prende o Jorginho lá pela ponta esquerda. Lê vem pelo meio. De frente para o gol. Roberto estava de costas. Conseguiu girar. Arriscou. Carimbou o Fernando. Bandeira marcava o impedimento. Boninho. E o impedimento agora do Jorginho. E o Marcília confirma. Zico. Renato girou o corpo, mas não conseguiu enganar a marcação do Célio Gaúcho. Ele ainda. Prende vai na moral lá pela meia esquerda. Lê. Ficou pela ponta. Tocou de primeira para o Biro Biro. Célio. Lê. De volta para o Célio. Outro impedimento. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Você confere. Chegamos aos 40 no segundo tempo. Portuguesa 2. Flamengo 0 no placar do Morumbi. No Maracanã, Cruzeiro 2, Botafogo 1. No Olímpico, Grêmio 2, Inter 0. Saiu o cruzamento. Renato meteu a cabeça, mas no quique da bola ele acabou atrapalhado e bateu pela linha de fundo. Veja no replay. Bom lance, bom lance do Rogério. Colocou certinho. É que ela quicou um pouquinho antes de chegar para o Renato, que estava cara a cara com o goleiro Sidbar. Agora essa bola era dele, Oliveira. Esse cruzamento foi muito bem feito pelo Rogério, mas a bola é do goleiro. Ali na pequena área, no chão, ele teria que sair para o mergulho para fazer defesa. Veja como chega bem a portuguesa. Toninho esperou pela entrada do Zanatta. Já se recompôs a defesa do Flamengo. Zanatta toca de volta. Achou o Roberto ali pelo meio. Jorginho limpou. Bateu. Bateu mal. Buscou o cantinho baixo do Zé Carlos, que caiu fechando o ângulo. Veja no replay. Teve toda a chance para fazer o terceiro Jorginho. Um passe sensacional do Roberto, que agora trabalhou muito bem lá dentro da área do Flamengo. Bateu Zé Carlos, o tiro de meta. A portuguesa prepara uma operação. Zanatta. Veja aí o Bentinho, camisa número 15. Ele entra no lugar do Toninho, camisa número 8, autor do primeiro gol da portuguesa. Vai entrar para ganhar o bicho. Bentinho, número 15. Jogador revelação do time da portuguesa. Josimar. Zinho. Zico. Boa bola para o Ailton. Ameaçou bater, preferiu rolar. Júnior adiantou demais. Acabou desarmado. Vai a entrada, sério, gaúcho. Esticou a perna, mandou a bola para fora. Veja aí o Bentinho. Apenas aguardando para entrar. Faz o seu aquecimento ali o Bentinho, camisa número 15. Muita enrolação para a substituição. E tem mais mudança, Paulo Limba. Daqui a pouquinho, o Vladimir entra no time da portuguesa. Duas alterações feitas no final do jogo pelo técnico Antônio Lopes. Vai sair o Eduardo, né? Vai sair o Eduardo, o zagueiro que pediu ali, sentiu alguma coisa. Está saindo lá pelo fundo do campo. Zagueiro número 3 para a entrada do 13. O Vladimir. Bandeira sinalizou, o Marcílio atendeu. E veja aí a entrada do camisa número 13. Vladimir substituindo o Eduardo. Márcio Rossini mete a cabeça. A bola cai com o Biro, Biro. Júnior pressiona. Henrique, bugica, arrumou. Renato bateu, bateu rasteiro, bateu fraco. Sigimar pegou. Vamos entrando no último minuto de jogo aqui no Morumbi. 44, portuguesa 2, Flamengo 0. Começa mal a segunda fase, o rubro negro carioca. Renato. Lá atrás sobrando o Célio Gaúcho, recuando para Sidbar. Termina no Maracanã, Cruzeiro 2, Botafogo 1, de virada ganha o time mineiro. Depois de estar perdendo por 1 a 0, teve um pênalti, empatou e virou no marcador depois de uma bobeada do Israel. Termina também em Porto Alegre. Grêmio 2, Inter de Limeira 0. Portanto, estamos ao vivo também para São Paulo com Portuguesa e Flamengo. Neste final de jogo aqui no Morumbi, com a Portuguesa vencendo por 2 a 0, aos 45 do segundo tempo. É a terceira derrota seguida do Flamengo aqui em São Paulo, né? Já 15 dias atrás para o São Paulo por 3 a 0, campeão paulista. Sábado passado para a Internacional de Limeira, lá em Limeira, 1 a 0. E agora aqui para a Portuguesa, 2 a 0 até o momento. Com esse resultado, a Portuguesa soma 13 pontos no Grupo B. Grupo B, que é liderado pelo Palmeiras, com 14 pontos ganhos. Ao lado do Vasco, também com 14. Só que pelo regulamento, o Palmeiras é o líder. E apita Renato Marcília. Final de jogo no Morumbi. Portuguesa 2, Flamengo 0. Amigos da Rede Globo, muito boa tarde. Estádio do Maracanã, ao vivo para você. Onde daqui a pouco, nós vamos curtir juntos as emoções de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo quer uma vitória para sair da incômoda posição de sétimo colocado no Grupo A. E marcar, em cima do Vasco, a recuperação neste campeonato brasileiro. O Vasco, por seu lado, entra em campo como o segundo do Grupo B, buscando a vitória para tentar a liderança que hoje é do Palmeiras. E se não bastasse tudo isso, ainda temos um toque a mais de emoção no jogo. É a primeira vez que Bebeto, o grande Bebeto, enfrenta o Flamengo desde que se transferiu para o Vasco. Chega ou quer mais? É claro que todos nós queremos mais, muito mais desta partida. Então se prepare. Em seguida, nós voltamos com os detalhes e a vibração de Flamengo e Vasco. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota-se ao vivo do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Você pode ver aí um público muito bom presente esta tarde no Maracanã. Um dia que começou bonito, de sol forte, o carioca pôde curtir um dos seus prazeres, a praia aqui no Rio de Janeiro. E agora o público comparece em massa para este Vasco e Flamengo no Maracanã. Aí a festa da torcida do Flamengo. O repórter Nilson Melo chega agora com as escalações das duas equipes, Flamengo e Vasco. É com você, Nilson. Boa tarde, o Flamengo entra em campo com o número 11 é Carlos, 2, Josimar, 6, Fernando, 5, Júnior e 4, Leonardo. O meio de campo com Ailton, número 8, 10, Ipo, 11, Zinho e 3, Luiz Carlos. O ataque com Alcindo, número 7 e Pujica, número 9. O técnico é Baldino Espinosa. O Vasco está escalado com Acasso, número 1, Luiz Carlos, 2, 6, Leonardo, 3, Quinones e 4, Mazinho. O meio de campo com Zé do Carmo, 5, Andrade, 8, Boiadeiro, número 11 e Tita, 7. O ataque com Bebeto, número 9, Bismarck, número 10. O técnico é Nelsinho. O trio de arbitragem é aqui do Rio de Janeiro. Luiz Carlos Félix controla o jogo. Ele vai ser auxiliado por João Batista Bayron e por Luiz Antônio Barbosa. Nilson Melo e uma das estrelas do jogo desta tarde. Estamos aqui ao lado de Bebeto. Bebeto, como você está vendo esse jogo contra o seu ex-teino? Tudo bem, estou tranquilo aí. Acho que a gente tem tudo para fazer uma partida. Obrigado. Obrigado.